Ok, então hoje nós vamos dar início à aula, né, vamos registrar a presença, isso, e enquanto isso eu vou aproveitar e compartilhar minha tela, e a gente já começa. Bom, me parece que a gente já, que eu estou já compartilhando a tela com vocês, né, confere, pessoal. Bom, então, é o seguinte, hoje nós vamos tratar de um assunto novo, né, é um assunto novo para a maioria de vocês, obviamente no curso de graduação em engenharia mecânica, o assunto de hoje, ele é tangenciado, né, alguns professores comentam alguma coisa a respeito, entretanto, é um assunto novo, né, e o assunto se chama turbulência em fluidos, né. Apenas confirmando, vocês, além de estar me ouvindo, vocês estão vendo minha tela, né, tá tudo ok? Estão conseguindo ver? Então, tá bom. Pessoal, então, olha, o que eu vou fazer hoje? Eu vou, brevemente, vou até, inclusive, ampliar aqui essa tela, eu vou, brevemente, introduzir o assunto da turbulência, né, ele é um assunto fascinante, né, para qualquer estudioso uso da mecânica dos fluidos, é uma área que, como eu já disse antes, ela merece um curso de pós-graduação específico só para ela, vários programas de pós-graduação Brasil afora, na área de térmica e fluidos, né, vocês têm cursos, né, você tem um curso só de sobreturbulência, um curso inteiro, né, semestral só sobreturbulência, que, aliás, serve apenas como introdução também, né, então, imaginem, eu vou dar aula hoje, eu vou falar um pouquinho sobre isso, hoje e talvez quinta-feira, e, imagina, duas, dois encontros a respeito de turbulência não é nada, né, então é uma mera introdução ao assunto, e como é novo, pelo menos esse tipo de abordagem que eu vou apresentar hoje, é nova para a maioria de vocês, por favor, né, interrompam quando quiserem, vamos discutir, tá, mas é um bom assunto para a gente fechar o curso, né, para a gente realmente terminar o curso introdutório à mecânica dos fluidos incompressíveis, né, falar um pouquinho sobre turbulência, porque aí realmente muita coisa se encaixa e muita coisa começa a fazer sentido, tá, eu acho que é necessário, pelo menos a gente falar um pouquinho sobre turbulência para a gente finalizar o curso adequadamente, tá bom? Então, eu vou usar esse material desse colega meu, lá da Universidade Federal de Uberlândia, professor Esteu, e já que registro aqui meus agradecimentos. Vamos ver o que eu consigo fazer a distância, tá, eu confesso que esse curso, esse curso, essas aulas, elas foram dimensionadas para uma aula presencial, né, eu iria ao quadro, né, fazer algumas coisas, vamos ver se eu consigo fazer alguma das coisas que eu faria presencialmente aqui hoje, tá. Comecei um assunto realmente complexo, tá, então eu vou ser bastante simples, né, nessa introdução eu vou simplificar ao máximo as abordagens, né, que são realmente complexas, a gente vai ver no final, inclusive, algumas coisas que exigem, né, um pouco de trabalho por parte do estudante, né, de desenvolvimento, né, um pouquinho de estatística, um pouquinho de tratamento estatístico, né, você tem que dominar, a questão da análise espectral, você, de certo modo, tem que ter uma certa introdução à análise espectral, toda a estatística, né, que é utilizada para estudar turbulência, né, e a gente não tem tempo para isso, tá, nesse curso. Isso aqui não é um curso de turbulência, é um curso introdutório à mecânica dos fluidos incompressíveis, né, porém, há abordagens da turbulência que são simples, relativamente simples, né, as abordagens fundamentais, eu diria, né, que a gente chama de poder, por exemplo, modelo zero equação. Modelo zero equação é um tipo de modelagem que é primordial e talvez a gente possa fazer exercícios, né, utilizando essa abordagem e é algo que a gente pode cobrar em prova, digamos, né, sem você ter que fazer um programa, desenvolver um programa computacional para modelar a turbulência. Então, a gente vai até lá, tá, a gente vai estudar até o modelo zero equação. Hoje eu posso tratar do modelo de duas equações, eu posso tratar do modelo K-Epsilon, tá, hoje, mas apenas de forma introdutória, para vocês terem uma ideia de onde saiu o modelo K-Epsilon. O modelo K-Epsilon é o modelo, basicamente, que é utilizado nos, largamente, né, em códigos comerciais de CFD, de dinâmica dos fluidos computacional. São baseados nas equações médias de Reynolds, médias no tempo, né, e são modelos onde você propõe equações de transporte para a energia cinética turbulenta e para a dissipação de energia cinética turbulenta, né. São duas equações a mais para duas incógnitas a mais, né. O K, nesse caso, é a energia cinética turbulenta produzida e o Epsilon é a dissipação de energia cinética em calor, né, na forma de calor. Então, eu posso até, eu vou até comentar hoje se der tempo, então, na quinta-feira eu continuo a respeito, eu não quero ficar aqui duas horas falando aqui nessa aula remota aqui, né, mas a gente pode terminar na quinta, porém, sem dúvida nenhuma, né, é o modelo, talvez não seja o mais sofisticado, talvez não seja o modelo mais correto fisicamente falando, né, o K-Epsilon, ou todas as suas derivações, né, tem trocentas derivações desse modelo, tem o K-Omega, né, o SST, que tem hoje em dia, o K-Omega e SST, que é um dos mais populares que a gente tem hoje no mercado, né. Mas me interessa, todos esses modelos se baseiam nas equações médias de Reynolds, que em inglês a gente fala Hans, né, equações Hans, né, as Reynolds Average Average Navier-Stokes Equations, né, em inglês Hans. Mas tem coisas mais sofisticadas que estão ficando cada vez mais baratas, né, ou seja, economicamente viáveis, que são, por exemplo, a simulação de grandes escalas, né, que hoje muita indústria usa, mas nem tanto quanto deveria, na minha opinião, ou até mesmo simulação numérica direta, que essa ainda é caríssima, né, mas é uma possibilidade cada vez mais plausível, né, para aplicação talvez um pouco distante, mas para pesquisa, sem dúvida nenhuma, já é uma ferramenta consolidada. Então a gente vai falar, na aula de hoje, sobre fundamentos de turbulência, né, e, eventualmente, a gente vai chegar em algumas ferramentas, né, como já citei, que são largamente utilizadas hoje em dia, né, extremamente atuais, né, para a simulação de turbulência, inclusive no âmbito industrial. Bom, acho que todo mundo que já fez um curso de graduação tem uma vaga, noção, no mínimo, do que é um escoamento laminar, né, escoamento laminar é um modelo, né, que considera que o escoamento se dá na forma de lâminas, né, na forma de lâminas que escoariam de forma praticamente independente uma em relação à outra, sem mistura, digamos assim, né. Há uma relação, né, entre as lâminas, uma relação, sim, uma relação de tensão cisalhante, né, dada por um, quantificada, de certo modo, por uma propriedade física, que é a viscosidade dinâmica, né, a viscosidade de Newton, né. Então você teria, é como se fossem lâminas adjacentes, escoando, sem se misturar, entendeu, que deslizam, né, uma sobre as outras, né, porém com uma única restrição, que é uma restrição de tensão, de tensão cisalhante, né, que é dada pela viscosidade molecular. Muito bem. Aí tem uma outra definição, né, ou seja, o escoamento se move de forma suave, né, sem mistura macroscópica das camadas adjacentes. Entretanto, né, existe uma teoria, que se chama teoria da instabilidade hidrodinâmica linear, que diz que, né, você, ao injetar uma perturbação, né, no seio do escoamento laminar, essa perturbação, ela pode se desenvolver no espaço e ou no tempo, né, de tal modo, né, esse desenvolvimento pode ser exponencial no espaço ou no tempo, ou no espaço e no tempo, de tal modo que acaba ocorrendo uma transição do regime laminar para o regime turbulento. E essa transição não ocorre, assim, de forma abrupta, normalmente, ou de forma absolutamente instantânea, isso não existe na natureza, né, o que a gente tem é uma transição que ocorre, muitas vezes, de maneira, seguindo uma certa ordem. E, inclusive, essas transições, né, relativamente ordenadas, elas podem ser, inclusive, classificadas. Então, nós também vamos ver isso aqui, né, nós vamos ver, primeiro, fundamentos da turbulência, né, por exemplo, as escalas de Komogorov, da turbulência, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, a cascata de energia de Komogorov, né, vamos falar, sem dúvida. Mas, depois, nós vamos falar um pouquinho sobre transição do regime laminar para o regime turbulento, e, finalmente, vamos falar sobre, um pouquinho sobre turbulência e sua modelagem, tá. Aqui temos, por exemplo, os equipamentos laminares, por exemplo, um equipamento laminar sobre um aerofólio, né, a gente vê aqui, claramente, né, as linhas de corrente que se formam sobre o aerofólio, de maneira ordenada, a gente tem uma linha de corrente que não entra em contato com a outra, e a gente consegue observar uma série de informações interessantes, né, por exemplo, a gente percebe que aqui embaixo do aerofólio e as linhas de corrente estão um pouquinho mais separadas, o que indica uma velocidade um pouco menor, né, na parte de cima, por outro lado, elas estão um pouquinho mais próximas, né, o que indica uma velocidade maior, a gente sabe da equação de Euler, né, que a gente vai ter aqui embaixo uma pressão maior do que aqui em cima, né, aqui em cima a pressão vai ser negativa, embaixo a pressão vai ser positiva, que é o efeito de sustentação, né, é o efeito de sustentação, a sustentação aerodinâmica, né, está, de certo modo, explicitada a partir desse campo de velocidade descrito pelas linhas de corrente em regime permanente, tá, no escoamento laminar. E a gente pode tirar muita informação disso daí, inclusive equacionar o problema, e usando, no caso aí, um escoamento potencial, e a gente consegue chegar à sustentação e a valores muito próximos dos valores reais, tá, que a gente encontra na prática. Olha só, isso aqui já é um escoamento laminar semelhante àquele anterior, só que numa outra escala, né, a gente está vendo agora na escala atmosférica, né, por exemplo, essas nuvens estão servindo de traçadores, né, para um escoamento laminar atmosférico que ocorre sobre os Himalaias, né, essa é uma fotografia, tá, uma observação do escoamento laminar na natureza, né. Muito bem, eu falei no começo do escoamento turbulento. Como que você diferencia o escoamento turbulento do escoamento laminar? Supondo que você já tenha entendido, pelo menos, essencialmente, o que é o escoamento laminar, né. Olha só, uma forma de quantificar é utilizando anemometria. Por exemplo, tem um anemômetro, e, aliás, cujo circuito elétrico, ele é descrito num livro clássico sobre turbulência, que vai ser referência à Paula de hoje, que é o livro do Hinzi, esse professor da Universidade de Delft, lá na Holanda. O livro dele chama Turbulence, né, Turbulência. Ele coloca o circuito elétrico de um medidor de velocidade chamado anemômetro de fio quinte, que é basicamente um fiozinho muito, um diâmetro muito fino, muito pequeno, da ordem de alguns micrômetros, né, diâmetro, comprimento, assim, de 2, 3 milímetros. Por que tão sensível, né? Porque ele consegue capturar escalas, né, da turbulência, escalas de comprimento muito pequenas, né, escalas de velocidade muito grandes, né, ou seja, ele consegue capturar fenômenos turbulentos, né, de pequena escala, né, de pequena escala de comprimento, de pequena escala de velocidade, mas de grande escala, pequena escala temporal, mas, por exemplo, de grande escala de porticidade, por exemplo. Ou seja, escoamentos turbulentos, né, com escalas próximas às menores, né, escalas próximas àquelas, escalas dissipativas, conforme a teoria de Komogorov, né. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho melhor. Então, se a gente pega esse anemômetro extremamente fino, que é capaz de pegar sinais, né, de velocidade em alta frequência, e a gente coloca num ponto qualquer, num escoamento, né, olha que interessante, se for escoamento laminar, que sinal que a gente vai ler na tela do nosso osciloscópio, né, se for escoamento laminar? Algo parecido com a figura aqui à esquerda, tá? Velocidade em função do tempo vai ser basicamente uma linha reta, né. Se eu estou medindo a velocidade de uma das camadas do meu escoamento laminar, vai me dar um valor constante, entendeu? Isso em regime permanente, tá? Já no escoamento turbulento, a coisa é um pouquinho mais complexa, né. No escoamento turbulento, a gente vai ver, ao longo do tempo, um sinal oscilante, tá? Um sinal que vai estar oscilando, mais ou menos, como a gente observa aqui nesse gráfico à direita, né. E a velocidade? Como é que ela poderia ser modelada nesse caso do escoamento turbulento? Para cada instante de tempo t? A velocidade, ela vai ser igual a um valor médio temporal, a uma média temporal da velocidade, que seria essa linha horizontal, certo? Mais a perturbação naquele instante de tempo. Então seria o valor da média mais o valor da perturbação, tá vendo? Seria esse u minúsculo aqui, ó. Isso nos dá o valor instantâneo da velocidade. Ah, eu quero saber qual é a intensidade da minha perturbação, esse u minúsculo. Ó, eu sou lá aqui nessa equação, ó. A intensidade da minha perturbação, talvez seja uma média, que talvez eu possa analisar uma média, né, a gente vai ver como é que essa média tem que ser feita, da velocidade instantânea menos a média, entendeu? Menos a velocidade média. Então notem, se eu estou tratando do escoamento turbulento, notem que eu já estou começando a modelá-lo, e notem que eu vou precisar, eu já citei aqui, né, na minha fala, algumas técnicas, né, de médias temporais, né, de modelagem da turbulência, da velocidade instantânea usando uma média mais uma perturbação, ou seja, já estou começando a falar de amostragens, já estou começando a falar de estatística, entendeu? Exatamente, o escoamento turbulento, ele é extremamente difícil de prever, né, a previsão, né, do comportamento do escoamento turbulento é algo difícil, e só pode ser feito com algum grau de confiabilidade utilizando ferramentas estatísticas, tá? Então, aqui mais uma comparação entre regime laminar e regime turbulento, uma comparação qualitativa, né, a gente observa aqui na parte de cima uma esteira laminar, né, a gente apenas observa alguma, aqui no sombreamento, né, alguma, é, algum padrão de escoamento, mas bastante suave, né, bastante diferente de uma esteira turbulenta, né, onde a gente observa uma ruptura absoluta aqui da zinha de corrente que a gente tinha montante, aqui a gente tem um corpo imerso, tá? Isso aqui é a técnica da fumaça como traçador. E a gente observa a jusante aqui de um corpo rombudo, aparentemente uma placa, a gente observa claramente a ruptura da zinha de corrente e a mistura, né, bastante intensa dessas camadas de fluido, né, produzindo a estrutura topológica característica da turbulência. Mais uma comparação, né, aparentemente aqui temos camadas, temos duas camadas, camada limite, uma camada limite laminar e uma camada limite turbulenta, né. Eu não tinha me preparado, mas eu acho que, para esse caso aqui, eu acho que eu tenho, né, tem um filme que mostra essa, essa, exatamente essa transição da camada limite laminar para a turbulenta, porque muitas pessoas não compreendem, não percebem, né, que a camada limite, né, que se forma na proximidade de corpos imersos no escoamento, ou até mesmo dentro da tubulação, né, a gente percebe, muitas vezes, as pessoas entendem o conceito da camada limite, mas não percebem que a camada limite, ela pode ser laminar e turbulenta, ou turbulenta, né, você tem, pode ter esses dois tipos de estruturas, né, para a camada limite. Vou mostrar, então, esse vídeo aqui para vocês. A gente observa aqui uma camada limite, a transição de camada limite laminar para a camada limite turbulenta, aqui nesse experimento filmado aqui, ó. Esse, isso aqui é uma placa, né, é, plana, imersa aqui num escoamento, né, do, isso aqui é um túnel de água, tá. Aqui a gente tem alguns números que podem representar, inclusive, o número de Reynolds, né, a partir do bordo de ataque aqui, E, ou pode representar simplesmente uma distância, né, não tem, não tem unidade aqui, tá, a partir do bordo de ataque. A gente vai utilizar aqui nesse túnel de água, aquela técnica da eletrólise, né, vai ter um fiozinho elétrico, normal aí, a superfície dessa placa e o circuito elétrico vai ser aberto e, né, e fechado de forma intermitente, produzindo bolhas de hidrogênio que são carreadas, né, por esse escoamento, né, sem perturbá-lo ou perturbando o escoamento no mínimo possível, né, esse é um bom traçador, né, então aqui a gente observa, né, a, a, basicamente o escoamento, o escoamento é, de oiler, né, o escoamento não viscoso, né, invícido, e bem próximo da placa imersa, a gente começa a observar já o efeito viscoso, né, que leva, né, a velocidade do escoamento a zero na parede, né, pela condição de contorno de não deslizamento, da mecânica dos fluidos, né, essa condição de contorno de não deslizamento, que eu já citei várias vezes aqui no curso, ou seja, a velocidade vai a zero, né, bem pertinho da parede. A gente sabe da teoria da camada limite que ela, ao longo, né, na medida em que ela vai se desenvolvendo ao longo da placa, a gente sabe que a espessura dela vai aumentando, né, a espessura da camada limite vai aumentando. Então é exatamente isso que a gente vai ver, né, na medida em que a distância do ponto de observação em relação ao bordo de ataque vai aumentando, a gente percebe que ela está cada vez mais espessa. Aqui está bem mais claro, né, que o escoamento invícito, ele vem até mais ou menos aqui, onde está meu cursor, está vendo? Aqui seria a fronteira da camada limite, daqui até a placa a velocidade vai a zero, né, vocês podem ver. Ou seja, ela já está bem mais espessa, né, olha aqui, a espessura que ela já está, em comparação com a espessura que ela tinha no começo, né, a gente já sabe da teoria da camada limite que ela vai ficando mais espessa mesmo no desenvolvimento sobre a placa, ao longo do desenvolvimento sobre a placa. Né, já para mil, né, a gente observa que ela está bem mais espessa, olha só, está vendo? O escoamento potencial, ele basicamente vem até aqui, ó, aqui já tem camada limite, ó, daqui para baixo, até a placa, né. Bom, tudo isso que vocês estão vendo é uma camada limite laminar, vocês estão vendo que tem um perfil de velocidade desparabólico bonitinho, bem estabelecido, né, suave, né, só que é o seguinte, inclusive tem essa equação que ela é deduzida analiticamente, né, a primeira a deduzi-la foi o Blasius, o Blasius era aluno de doutorado de Prantium, né, na Alemanha, e um dos resultados da tese de doutorado dele foi justamente isso, né, ele obteve uma solução analítica, tanto para a espessura da camada limite, quanto para a tensão cisalhante que age sobre a camada limite, né. Muito bem, então vamos lá, e uma coisa interessante é isso, né, a espessura da camada limite ela aumenta com a distância a partir do bordo de ataque, que seria SX, né, e diminui, né, e diminui, como vocês podem observar, com o número de Reynolds, ou seja, quanto maior o número de Reynolds, mais fina ela é por uma posição dada, né, e quanto maior a distância a partir do bordo de ataque, mais espessa ela é, tá. Quanto à tensão cisalhante, que também foi deduzida por Blasius analiticamente, né, a gente percebe também que a tensão cisalhante, ela acaba sendo, né, inversamente proporcional a, eu esqueci de dizer que é inversamente proporcional ao quadrado do Reynolds, né, não ao Reynolds, ao quadrado do Reynolds, a mesma coisa para a espessura, né, raiz quadrada, hoje eu estou, está complicado, final de curso é assim mesmo, então, olha, a espessura ela é, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do número de Reynolds, agora está certo, e o mesmo para a tensão cisalhante, e o mesmo para a tensão cisalhante. Tá claro? Então tá. E também, também essa expressão também foi deduzida por Blasius analiticamente, acho que eu já disse isso. Então, continuando, a gente vai ver agora a transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta. Essa transição acaba ocorrendo, eventualmente, numa certa distância, a partir do bordo de ataque, para o número de Reynolds, se a placa for lisa, dá a ordem de 300 mil, tá? 300 mil, né, o número de Reynolds baseado na distância a partir do bordo de ataque, aquele X, que aparece na equação lá atrás. Então, eventualmente, se a gente prosseguir aqui, avançando, vai ocorrer a transição. Nesse filme que vocês estão vendo, essa transição, ela acaba sendo adiantada, digamos, ela acaba ocorrendo de forma precoce nesse ponto, através da injeção de uma perturbação. Basicamente, a placa vai ser movimentada, é como se desse um peteleco na placa, grosseiramente falando, entendeu? Então, ela acaba se movimentando e isso injeta perturbações na camada limite, que acabam se... porque essa já é uma região relativamente instável, digamos assim, então, essas perturbações acabam se desenvolvendo, se amplificando na camada limite e levando à transição. É o que a gente vai observar no filme. Então, observem, de repente, vai ter a movimentação da placa, o tal do peteleco, já aconteceu, aí começa, olha, a sua transição, vocês observem que o perfil parabólico vai sendo destruído, certo? Isso vai dando lugar, agora, a uma mistura caótica das camadas e é justamente o início da turbulência. A gente pode ver, aqui também, pode ver um tubo, uma tubulação, olha, uma tubulação, a gente pode ver também isso, esse aqui é o experimento de Reynolds, o clássico experimento de Reynolds, eu vou citar ele daqui a pouco, então aproveitem e já vejam, um escoamento laminar, a tinta, isso aí é um tanque de grandes proporções, água, um tubo de vidro, notem aí o escoamento laminar, a tinta, como ela vai se desenvolvendo, não se mistura, ela vai se desenvolvendo como uma lâmina, daí vem o nome escoamento laminar, né? Só que agora é para um escoamento com Reynolds maior, então, olha, essa é a distância a partir da entrada, 5, 10 diâmetros, 15 diâmetros, de repente começam as perturbações, olha, parece uma senoide, aí ocorre o rompimento com a turbulência e a gente vê claramente a mistura, né, da tinta, né, já que a turbulência é um fenômeno altamente difusivo, né? Isso é um experimento que qualquer um pode fazer em casa, uma mangueira de jardim, né? Vocês veem aí claramente o jato laminar que está saindo da boca dessa mangueira, é uma topologia bastante característica do escoamento laminar, só que aí o que acontece? O experimentalista aqui vai começar a abrir a torneira, vai abrindo a torneira, né? E aí o número de reinos vai aumentando. Na mangueira, considerando que ela tem sessão circular, a gente sabe em qualquer tubulação o reino de transição é da ordem de 2 mil, não é? Abaixo de 2 mil laminar, acima de 2 mil transicional, acima de 2.400 turbulento, não é isso? Então, olha só, é isso que vai acontecer aqui, ó, a mangueira vai começar a ser aberta, olha só, está aumentando a velocidade, consequentemente o número de reinos, continua laminar, de repente ocorre a transição lá montante, né? E essa turbulência ocorre, se verifica no jato de forma bastante, né? Característica, notem a mistura, né? Se a gente pudesse fazer isso numa câmera de alta velocidade, a gente veria que são gotas, né? São pacotes de fluido, né? Que são literalmente quebrados, rompidos para a turbulência, né? E vão sendo transportados pela, obviamente tem a sua inércia, eles vão indo mais ou menos em uma direção, principal, entretanto, já são pacotes de gotas quebradas pela turbulência, né? Uma topologia completamente diferente, né? Do que a gente viu para escoamento laminar. A turbulência produzida a partir de uma entrada aqui de cantos retos, né? A gente percebe aqui a formação localizada de turbulência, que tende inclusive a romper, né? A estrutura laminar do escoamento, mesmo a números de reinos mais baixos, tá? Ok? Então, é isso, né? A gente, espero que tenha ficado clara, né? Essa diferença entre escoamento laminar e escoamento turbulento. Alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário antes de seguir em frente? Tem problema não, viu, Fernanda? Eu cheguei atrasado também, comecei a aula cinco minutos mais tarde. Se eu dou o curso de turbulência, Luiz Felipe? Não, não dou, eu nunca dei o curso de turbulência. Nós tínhamos um professor, professor Harry Schultz, lá da, da, do Departamento de Hidráulica e Saneamento, aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, que ele dava esse curso, tá? Então, eu sempre mandava aluno meu pra ele, inclusive teve aluno nosso que fez mestrado com a gente no nosso grupo, que acabou fazendo doutorado com ele, tá? Até defendeu. Então, é, ele dava um curso de turbulência, excelente, inclusive lá na, 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 nossa, lá do, 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 né? Ali a gente, ele costumava dar aula ali, tá? Só que ele se aposentou, tá? Ele se aposentou. E desde então, não temos professor dando curso de turbulência no nosso programa de posto, tá? Estamos sem curso de turbulência no momento aqui na escola, algo que tem que ser resolvido, viu? Bom, se não tem nenhuma outra pergunta, eu vou continuar, tá tudo bem? aqui mesmo. Pessoal, então, vamos continuar? Vou falar um pouquinho sobre transição à turbulência, né? Como é que ocorre essa questão da transição para a turbulência? Vocês viram agora, tanto na, na camada limite, quanto, no problema da camada limite, quanto no problema do escoamento em tubulação, que é o problema de Reynolds, né? A gente viu que, não sei se vocês perceberam a nuance, né? Tanto na camada limite, quanto na, na, na tubulação, a turbulência não aconteceu assim, digamos, instantaneamente, né? Na camada limite, não sei se vocês perceberam que, antes da turbulência, né? As camadas de fluido começam a se misturar, entendeu? E elas vão se misturando, né? De uma maneira característica, de uma maneira bastante característica, tá? No escoamento, por exemplo, no tubo, não sei se vocês viram que aquela, aquela tinta, né? Que traçava a lâmina, né? Do escoamento, inicialmente, de laminar, ela começa a oscilar, né? Ela começa a oscilar na forma de uma senoide, né? Uma oscilação de, de, né? De, de baixa amplitude, né? E alto comprimento de onda. E grande comprimento de onda. Então, esse processo de transição, ele pode ser modelado, né? Ele pode ser modelado. E, ele pode ser compreendido, inicialmente, depois modelado, e, por fim, controlado, né? E é isso que é a engenharia, né? Essa é a teoria de Reynolds, que é a teoria da instabilidade hidrodinâmica linear, que nasceu, basicamente, com os estudos de Reynolds, nessa data, basicamente, 1883, que, digamos, a transição, ela se inicia pela introdução de perturbações, né? No escoamento laminar. Perturbações, essas, inicialmente, infinitesimais, inclusive. Claro que, na medida em que elas vão sendo amplificadas, elas passam a ser macroscópicas, né? Digamos, e aí elas passam a ter uma estrutura macroscópica observável, muitas vezes, a olho nu, né? Mas elas começam infinitesimais, tá? E essa teoria, né? Ela, ela, ela tem aplicações, né? E ela, ela levou uma série de ferramentas analíticas de análise, numéricas, que, hoje em dia, são muito importantes. Na indústria automobilística, na indústria aeronáutica, né? Eu vou, nas tarefas dessa semana, eu acho que eu até já preparei elas aqui pra vocês, né? Eu tenho alguns livros que eu sugiro pra vocês, um deles é o do Schlichting, tá? Que é Teoria do Camada Limite, Boundary Layer Theory, capítulos 16 e 17, que são capítulos sobre transição, tá? São capítulos clássicos sobre transição pra turbulência, do regime laminar pro turbulento. Eu sugiro que vocês estudem, né? Como trabalho pra essa semana, estudem esses dois capítulos, né? Desse livro. Que é muito gostoso, lembra-se que o Schlichting é engenheiro, né? Então, são... Ele fala, escreve numa linguagem que a gente consegue entender muito bem, nós que somos também engenheiros, né? Ok? O experimento de Reynolds que vocês viram agora, acabaram de ver numa filmagem, né? Aqui à esquerda você tem basicamente um desenho, né? Esquemático, pra você ter uma ideia da escala, do experimento que ele fez. notem que o escoamento, ele era, na verdade, direcionado pela gravidade, né? Não havia bombeamento, né? Simplesmente era um tanque de grandes proporções, uma tubulação, né? Imersa com canto, com uma entrada pra tubulação com cantos arredondados, pra evitar aquele efeito da formação local da turbulência na borda, né? Da entrada do tubo. Então, ele fez canto com cantos arredondados, aqui você tem basicamente isso que eu tô dizendo, aqui à direita, né? E aí vocês têm basicamente tinta, que é injetada, né? Uma tinta, que é uma substância com a mesma densidade da água, que é simplesmente carregada, né? Pelo escoamento e praticamente não perturba o escoamento, né? Então você tem o traçador, né? Que vai basicamente qualitativamente mostrando pra gente se o escoamento é laminar ou turbulento, né? E aí o que o Reynolds fazia? Ele ia aumentando a velocidade, abrindo ou fechando a válvula, ele aumentava, diminuía a velocidade, o diâmetro era o mesmo, né? Mas ele podia mexer também com a viscosidade do fluido, por exemplo, ao invés de trabalhar com água, ele poderia trabalhar com uma solução de glicerina em água. E ele foi basicamente brincando com alguns parâmetros que ele percebia que influenciavam essa transição. E eram o quê? A velocidade do escoamento, né? Como eu já disse, a viscosidade, a densidade do fluido, né? O diâmetro da tubulação também influenciava, né? E aí ele foi arranjando essas, ele arranjou, né, essas grandezas, né? Na forma de uma razão, né? Onde você tinha no numerador o produto da densidade, pela velocidade, pelo diâmetro, e no denominador a viscosidade do fluido. E ele percebia, né? Ele percebeu claramente que existia um valor limite para essa razão de variáveis, que aliás é um número adimensional, e ele percebia que quando esse número chegava a 2 mil, né? Ocorria, inevitavelmente, a transição do regime laminar para o regime turbulento. Vocês devem saber muito bem qual foi o número que eu acabei de nomear que é basicamente, ficou conhecido, né, como número de Reynolds. Então a gente vê aqui, né, basicamente a transição que ocorre após alguns diâmetros quando o escoamento se desenvolve hidrodinamicamente. A gente viu no filme isso daí, né? Acho que já estudamos isso. Ok, gente? Mais alguma dúvida sobre transição para turbulência? Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Não tem dúvidas? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar agora para uma outra fase aqui da aula que está relacionada a... Ah, sim, tem aparecido uma pergunta aqui. Então, no experimento de Reynolds, por que tem transição? o número de Reynolds não é constante? Você está falando sobre desenvolvimento hidrodinâmico, né? Acontece o seguinte. Quando o escoamento ele entra na tubulação, ele vem de um tanque de grandes proporções. Então ele vem na forma de um perfil uniforme. Entendeu? Um perfil uniforme. O escoamento que adentra o tubo, ele adentra segundo um perfil uniforme. Como um perfil uniforme. O que acontece? Na medida em que ele penetra na tubulação, a condição de contorno, a condição de contorno de velocidade zero na parede do tubo, que é a condição de contorno de não deslizamento, ela passa a se difundir. Essa informação da velocidade zero na parede passa a se difundir na direção do centro, da linha central do tubo. Entendeu? Isso não ocorre instantaneamente. Você sabe muito bem que existe um comprimento de mistura. Que é basicamente para uma tubulação, esse comprimento de mistura vai ser igual ao diâmetro da tubulação vezes o número de Reynolds vezes uma constante que tem um valor de aproximadamente 0,07. Entendeu? E aí você tem, após esse comprimento de mistura, você tem a formação do perfil parabólico de velocidades. Não é isso? O que acontece? Durante esse processo, durante esse processo de desenvolvimento do perfil, se você tiver o número de Reynolds relativamente baixo, por exemplo, o número de Reynolds de 2 mil e pouco, entendeu? 2.300, entendeu? O que acontece? Não ocorre a transição para a turbulência logo na entrada. Isso que eu quero dizer. Esse perfil uniforme, ele é estável. Entendeu? Ele é estável. O que injeta perturbações é justamente, né, a região da parede. Entendeu? Aquela região da parede do tubo, onde você percebe que há tensões cisalientes muito mais intensas, né, por causa do efeito viscoso. Entende? Por causa do efeito viscoso. Então, o que acontece? Quando o perfil está formado ou próximo de se formar, aquele perfil parabólico, é aí que as perturbações, entendeu? Digamos, que estão no escoamento, né, elas realmente se amplificam. Entendeu? E é ali que ocorre a transição. Então, para você observar a transição, claro que isso depende do número de Reynolds, né, mas para você observar a transição, você tem que estar com o número de Reynolds acima de 2 mil, né, para começo de conversa, que foi o que você, acho que foi o que você perguntou, só que você também tem que, tem que observar isso a uma certa distância da entrada. Porque na entrada o perfil é uniforme, entendeu? E o perfil uniforme, ele é estável. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Maurício. Então, é por isso que a gente observa, né, que, olha, na entrada está laminar, está vendo? Aqui provavelmente o Reynolds é acima de 2 mil, mas na entrada laminar, depois de uma certa distância, olha, aí já começa as instabilidades vão se propagando, está vendo? Parece uma cenóide no começo, e lá para frente tem a turbulência. É por causa dessa explicação. Bom, continuando. Vamos falar agora das escalas da turbulência, né? Extremamente importante, quando a gente vai modelar a turbulência, né? Muitas vezes a gente precisa modelar essas escalas, entendeu? Por exemplo, já viram falar da simulação de grandes escalas? Em inglês, é LES, né? Large Edge Simulation, né? Large Edge Simulation, simulação de grandes escalas. ela é uma ferramenta hoje de simulação que você encontra nos pacotes comerciais, tá? Você pega aí um pacote comercial qualquer, tem até o líder de mercado aí, e a USP muitas vezes tem as licenças, né? Acadêmicas, e você tem simulação de grandes escalas lá, você pode aplicar. Eu tive um doutorando que defendeu agora há pouco, né? Faz pouco tempo, alguns meses, ele usou as duas abordagens, ele usou Hans, ele usou Kωmega SST para simular o escoamento, e ele usou LES também, simulação de grandes escalas. É muito interessante porque as mesmas condições de contorno, mesmas, ou seja, as mesmas equações, né, governantes, assim, em grosso modo, né, que não é bem assim, porque cada modelo de turbulência ele tem as suas características, as suas particularidades, Mas, assim, ele simulou o mesmo problema, ele obteve um escoamento bifásico estratificado, ele obteve, no escoamento turbulento da água, ele obteve vórtices contrarotativos, usando ambos as modelagens, né, tanto o Hans, que a gente vai ver hoje o que é Hans, ou quinta-feira, e a gente viu também, e ele usou também simulação de grandes escalas. E ambos, ambas as simulações capturaram os vórtices contrarotativos, né, do escoamento turbulento, esse escoamento secundário, que a gente chama, né, só que é muito interessante, somente em uma das simulações, ele foi capaz de capturar a forma da interface, a estrutura topológica interfacial, esse escoamento estratificado bifásico, entendeu? Ambos, as abordagens, né, davam como resultado que havia uma interface ondulada, só que, usando o Hans, esse comprimento de onda era três, quatro vezes maior do que aquele observado experimentalmente, né, por quê? Porque somente usando simulação de grandes escalas, foi possível capturar a intensidade, a intensidade cinética dos vórtices contrarotativos do escoamento secundário, e quando eles chegam em uma determinada intensidade, aí, o comprimento de onda interfacial, aí ele fica menor, e aí começou a bater com o experimento, entendeu? Então, note que interessante, né, a simulação de grandes escalas, realmente, ela foi capaz de capturar o fenômeno físico com muito mais confiança, com muito mais precisão, né, O que é a simulação de grandes escalas? Ora, a simulação de grandes escalas é o seguinte, se você conseguir dividir o escoamento turbulento em vórtices com diferentes números de onda, né, pensa comigo, né, pensa numa forma de modelar turbulência, como é que a gente poderia modelar turbulência? Vamos pensar nisso, como é que você pode modelar turbulência? Pensa que a turbulência é feita de vórtices, né, dos mais variados tamanhos, se o escoamento for dentro de uma tubulação, pensa, o vórtice maior do escoamento turbulento deve mais ou menos ser da ordem do diâmetro interno da tubulação, você concorda? Isso faz sentido, né, ou seja, não é possível que eu vou ter um vórtice 10 vezes maior que o diâmetro da tubulação, não faz sentido isso, entendeu? Então, o vórtice maior do escoamento turbulento deve ser da ordem do diâmetro interno, então, a gente já tem uma ideia da escala, das grandes escalas da turbulência, pelo menos, o seu limite superior. Mas e o limite inferior? Qual que seria a menor escala da turbulência? E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Isso é importante por causa de uma teoria, uma teoria que deu origem à modelagem da turbulência, que se chama a teoria K41. Teoria K41, o que quer dizer isso? K é em homenagem ao cientista que desenvolveu essa teoria aqui. é o Kolmogorov, tá? 41 é o ano da publicação desse trabalho, 1941, tá? Por isso que a gente chama de teoria K41. Como o Kolmogorov, ele imaginou que o escoamento turbulento, ele poderia ser entendido como um escoamento formado de vórtices, né? Cujas escalas vão da maior escala, como eu já disse, numa tubulação seria, a maior escala seria da ordem do diâmetro interno da tubulação, até uma escala muito pequena, e essas escalas vão sendo feitas assim, você tem, por exemplo, duas, pensa em, em gênero mecânico, pensa em duas engrenagens, duas engrenagens, cada uma com o diâmetro mais ou menos da ordem, cada uma com o diâmetro, a engrenagem, com o diâmetro da ordem do diâmetro interno da tubulação, que eu citei. Por exemplo, os coamentos turbulentos que se desenvolvem num tubo, acopladas a essas engrenagens, há uma outra menor, há uma engrenagem menor, entendeu? E essa engrenagem menor, ela vai ter um diâmetro que vai ser a metade do diâmetro das engrenagens maiores, entenderam? O que ele propôs? Ok. E aí é o seguinte, isso vai descendo, entendeu? Dessa forma, seguindo essa sequência, entendeu? até a última engrenagem que é a menorzinha. Certo? Beleza, gente? E o que acontece quando você transfere energia de uma engrenagem maior para uma menor? O que você me diz quanto a velocidade angular? O que você me diz quanto a velocidade angular da engrenagem menor? Ela é maior, não é? Não é isso? Ok. Então, o que acontece? É mais ou menos isso, né? Você vai transferindo energia cinética das grandes escalas até as pequenas escalas. E note que as pequenas escalas, elas vão ter maior vorticidade do que as grandes escalas. Certo? Não necessariamente elas têm mais energia, mas elas têm mais vorticidade, com certeza absoluta. Certo? Chega um ponto que essa vorticidade fica tão intensa, ou seja, o giro desse vortice fica tão forte, entendeu? Que ali o cisalhamento passa a ser importante. Quando eu falo cisalhamento, não é cisalhamento de fluido contra a parede, eu falo de cisalhamento de fluido contra fluido, de vortice turbulento contra vortice turbulento, entendeu? E esse cisalhamento ele fica tão intenso que ali dissipa energia cinética. Dissipa em quê? Em calor. Dissipação de energia do ponto de vista termodinâmico, de forma irreversível em calor. Entendeu? Então, o que que acontece? O que que o Komogorov pensou? Ele pensou assim, opa, a energia do escoamento, a energia bruta do escoamento, a energia que põe o escoamento para se movimentar, né? Aquela energia cinética, turbulenta, ela é injetada nas grandes escalas. Entendeu? Pelos mais diversos mecanismos, né? Só que ele vai ser dissipado em calor nas pequenas escalas. E se eu tiver, agora, primeira lei da termodinâmica, se eu tiver equilíbrio energético se eu tiver balanço de energia fechado, entendeu? Toda energia injetada nas grandes escalas, ela é dissipada nas pequenas escalas. Entendeu? A energia, se entrou N joules ali nas grandes escalas, esses mesmos N joules têm que ser transformados em calor nas pequenas escalas. E isso faz sentido. Por quê? Porque a turbulência é um fenômeno altamente dissipativo. Consome energia com grande intensidade. A própria energia que a sustenta. estão entendendo? Muito bem. Entenderam esse conceito, né? Que é a base da teoria de Komogorov, né? Mas aí vem a pergunta, né? Qual seria, então, a ordem dessas pequenas escalas? E sabe qual o problema? Quando a gente realmente chega a uma ferramenta para calcular essas escalas, a gente vai ver daqui a pouco que ferramenta é essa, infelizmente, percebe-se que as pequenas escalas são realmente pequenas, entendeu? Então, para citar um exemplo, um escoamento típico em tubulação, com o número de reinos da ordem de 1 vezes 10 à 5, que é um escoamento muito comum na prática, pensa num tubo de uma polegada. É uma tubulação de uma polegada, né? Um escoamento ali com o número de reinos da ordem de 1 vezes 10 à 5. E usa água, por exemplo. Você já sabe a densidade e a viscosidade, né? Condições normais de temperatura e pressão. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, né? Que se eu conseguir calcular as pequenas escalas da turbulência, a gente vai perceber que essas pequenas escalas, entendeu? Elas são da ordem de 1 micrômetro. São dessa ordem de 1 micrômetro. Entendeu? 1 micrômetro, ou seja, pega o milímetro e divide em mil partes. Pega uma dessas partes. Esse seria o tamanho do menor vórtice que eu observaria nesse escoamento. 1 micrômetro, tá? Então agora faz simulação numérica disso. Para você fazer simulação numérica direta, para você capturar todas as escalas da turbulência, entendeu? Você tem que ter uma malha computacional que seja capaz de capturar até a menor escala possível do escoamento turbulento. Isso significa que, assim, grosseiramente, eu teria que ter uma malha pelo menos 10 vezes mais fina do que isso. Entendeu? Então eu teria que dividir, ou seja, o espaço, o espaçamento entre os nós da minha malha discreta, que é utilizada para eu resolver o problema numericamente, vai ter que ser 10 vezes menor que o micrômetro. Entendeu? Certo? 10 vezes menor que o micrômetro. Agora pega a seção transversal desse tubo e pega um comprimento razoável. Talvez, sei lá, pega uns 10 centímetros de comprimento para você modelar o escoamento, no mínimo, né? Calcule o número de nós que você tem. Vocês entenderam? a distância entre cada nó da sua malha numérica, entendeu? É 1 sobre 10 micrômetro. É 1 micrômetro sobre 10. Entendeu? Então o que acontece? Essa malha extremamente fina até hoje em dia, até em 2020, ainda é cara. Ainda é cara. Não é que não dá para fazer. Dá para fazer. Só que é caro. Você precisa de computador poderoso. Tempo. Entendeu? Dinheiro para você conseguir fazer uma simulação numérica direta. Para você simular todas as escalas da turbulência. É aí que surge a simulação de grandes escalas. O que é a simulação de grandes escalas? Você faz assim. Você modela as pequenas escalas, as escalas dissipativas, aquelas pequenas. Aí você usa modelo. Em outras palavras, o que é modelo? Você está dizendo que você conhece a física. Se eu conheço a física, eu consigo modelá-la. Mas isso é uma hipótese. Entendeu? Então você modela as pequenas escalas e transmite essa informação para as grandes escalas. E as grandes escalas você resolve. Você realmente resolve. Entendeu? É mais barato que a simulação numérica direta. Mas ainda é mais caro que uma simulação usando equações médias de Reynolds, que é onde você passaria uma média temporal em todas as escalas. Então, perceba a importância de você entender e quantificar as escalas da turbulência. Porque só nesse exemplo que eu citei, você precisa conhecer as escalas para poder ter uma ideia digamos, do tamanho da sua malha computacional. tá? Bom, continuando. Então, como é que a gente poderia chegar nas escalas de comprimento, tempo, velocidade, vorticidade e energia, né? As escalas envolvidas no fenômeno da turbulência. Eu falei de escala de dissipação, né? A gente tem as escalas aí dissipativas de Komogorov, né? Estão dadas aí nessa, nessa, nesse slide, né? Como que se chega nisso? Essa é a hora que iria para o quadro, né? Como que se chega nessas escalas de Komogorov? Vamos partir do comprimento. Como é que se chega no comprimento, né? No comprimento de Komogorov, né? Que é o menor comprimento, entendeu? É possível no escalamento turbulento. É o comprimento da menor escala. É onde ocorre dissipação de energia, né? Como é que Komogorov chegou nisso? Bom, essa é uma informação que vocês conseguem nos livros por aí de turbulência. Se eu quiser, eu posso adiantar alguma coisa para vocês, tá? Não vai dar para eu escrever tudo que eu colocaria no quadro aqui. mas basicamente é o seguinte. O que você faz? Você pega e usa o PID Buckingham. Sabe o PID Buckingham? Vamos fazer uma análise de semelhança dinâmica, né? E aí o que você faz? Olha, você faz o seguinte. Você considera, olha, que a, basicamente, a energia, né? Vamos partir pela, vamos falar da escala de Komogorov. Depois eu falo da cascata de energia de Komogorov. Aí o que você faz? Você considera o seguinte. E o número de onda, não vamos falar em termos de escala de comprimento, vamos falar em termos de número de onda, que nada mais é do que 2π sobre λ. Esse λ é o comprimento, ele é o comprimento da escala. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte. Pensa da seguinte forma. Fazendo análise de semelhança dinâmica, fazendo análise de semelhança dinâmica, e usando o PID Buckingham, né? O que a gente percebe? A gente supõe, né, que esse número de onda desse, dessa escala da turbulência, ela seria a função basicamente do fluido, da viscosidade cinemática do fluido, né? Ou seja, obviamente é função da viscosidade molecular do fluido, né? Mas seria a função também da taxa de dissipação de energia cinética, que é esse epsilon que aqui aparece. Entendeu? Então essa escala LD, ela seria a função dessas duas grandezas, tá? Seria a função da viscosidade cinemática e seria a função da taxa de dissipação, tá? De energia. Né? Por análise, né, de ordem de grandeza dos termos, você chega a essa conclusão. Tá bom? Esse número de onda seria a função disso. Né? Em outras palavras, né, quanto mais viscoso o fluido, pensa comigo, quanto mais viscoso o fluido, né, o que você espera, né? Você espera que ocorra mais dissipação, né? Que ocorra mais dissipação de energia, né? Talvez a escala, então, possa ser um pouco maior, né, para dissipar aquela mesma quantidade de energia, entendeu? Se o fluido for mais viscoso. Então faz sentido que a escala do vórtice seja a função da viscosidade cinemática do fluido. Entendeu? Por outro lado, se a dissipação de energia é mais intensa, entendeu? Se a dissipação de energia é muito mais intensa, entendeu? O vórtice também pode ser um pouco maior, também. Então a gente já tem uma relação de inversa, entendeu? Ou seja, para dissipar aquela mesma quantidade de energia, ele pode ser um pouquinho maior, entendeu? Se a dissipação de energia for muito intensa, né? Então, essa foi a ideia do Komogorozzi, tá? O resto, pessoal, é a aplicação do PID Buckingham que todo mundo sabe fazer, né? O que você faz? Eu poderia até fazer aqui alguma coisa, eu pelo menos acho que essa parte vale a pena eu esquentar um pouco minha cabeça aqui, ó. vou abrir aqui o Excel, o Excel não, o PowerPoint. Então, assim, colocando na forma de uma equação as minhas palavras, né? Qual foi a ideia do Komogorozzi? Então, usando o PID Buckingham, ele chegou nessa expressão, ele propôs essa expressão aqui, que eu teria um número de onda relacionado à dissipação, que seria um K-Mi, seria, como eu disse, uma constante, sei lá, uma constante D aqui, qualquer, vezes a viscosidade cinemática, elevada a um expoente qualquer, eu estou usando o gama aqui nas minhas notas, vezes a taxa de dissipação de energia, unidade de massa, elevada aqui a uma outra, um expoente delta, por exemplo, tá? Isso é a PID Buckingham, tá bom? Como é que a gente aplica o PID Buckingham mesmo? Agora a gente coloca essas grandezas na forma das suas dimensões básicas, né? As dimensões que compõem essas grandezas. Então, o que é o número de onda? Qual que seria a dimensão de número de onda? Ora, vai ser 1, aqui é a dimensão, né? Vai ser 1 por comprimento, é o inverso da dimensão de comprimento, né? E aqui do outro lado, o que eu tenho? Aqui eu tenho, isso aqui é uma constante, né? Eu tenho, para viscosidade cinemática, eu tenho aqui comprimento ao quadrado por tempo, quadrado por tempo, isso aqui é levado a, isso aqui é levado a gama, né? vezes, eu tenho aqui, é para taxa de espação de energia por unidade de massa, aqui eu tenho L elevado ao quadrado, taxa de espação de energia, dividido por T ao cubo, tá? Verifiquem essas unidades em casa depois, tá? Isso aqui é levado ao expoente delta, tá bom? Como a gente sabe, né? O PIDBUCKING, né? Isso aí está em qualquer livro de graduação, Muito bem, então agora é só a gente equacionar isso, num sistema linear de duas equações, duas incógnitas, eu fico com, vamos lá, eu fico primeiramente aqui, para o comprimento, eu teria aqui, menos um, vai ser igual a o quê? Aqui eu tenho comprimento elevado a dois, aqui é comprimento elevado a duas vezes gama, então eu tenho aqui duas vezes gama, né? Mais o quê? Onde que mais eu tenho comprimento? Mais dois delta, aqui ó, vezes delta. E eu tenho também aqui para, isso é para o comprimento, Para o tempo, eu tenho, bom, aqui à esquerda não tem tempo, é zero, aqui à direita eu tenho o tempo elevado, é menos, aqui é menos gama, né? Tem aqui o tempo elevado a menos um vezes gama, menos gama, mas aqui eu tenho um tempo que é menos, menos três delta, tá? Está aqui o meu sistema de duas equações, duas incógnitas, eu resolvo isso, eu chego que o delta, fazendo esse sistema aqui, o delta é igual a um quarto, tá? E eu tenho também que o, o valor aqui para o gama, que é igual a menos três quartos, tá? Bom, então acabei de obter uma expressão, né? Para o número de onda, né? O número de onda, então, né? Substituindo, né? Esses valores aqui, né? Para os expoentes, na expressão que eu propus, como sendo a expressão para o número de onda da escala de Komogorov, eu tenho, então, que esse número de onda, como resultado, esse Kni, vai ser igual, então, a minha constante D, uma constante arbitrária, vezes a viscosidade cinemática do fluido, elevada a menos três quartos, vezes a taxa de dissipação de energia, elevado a um quarto, elevado a um quarto, tá? Essa daqui, ó. Certo, gente? Inclusive, vou continuar aqui, ó. Continuando, vocês entenderam que número de onda, né? O número de onda é clássico, né? Então, eu tenho aqui, opa, o número de onda aqui, eu tenho dois pi sobre o comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda, que vai ser igual à expressão que eu pus anteriormente, né? Eu posso, então, fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que o meu, é, minha constante D vai ser dois pi, e posso dizer também que o meu comprimento de onda vai ser o comprimento, que a gente chama de comprimento de Komogorov, na escala dissipativa de Komogorov, entendeu? Esse cara aqui, ó, esse LD, entendeu? Fazendo a substituição, né, nessa equação que tá aqui em cima, né, que é exatamente a equação que a gente deduziu no slide anterior, a gente fica aqui o comprimento, né, da escala dissipativa de Komogorov, esse LD, vai ser igual, né, à viscosidade cinemática, elevada ao cubo, né, sobre o, a taxa de dissipação, né, elevada a um, tudo isso aqui elevado a um quarto, tá? Que é justamente a definição da escala dissipativa de Komogorov, que é a que aparece aqui, ó. É a que aparece aqui. E, ó, esse ponto um aqui, tá vendo? Certo? Como é que a gente chega da escala dissipativa de Komogorov? Como é que a gente chega, por exemplo, nas outras, né? Por exemplo, é, por exemplo, tempo. Como é que eu chego na escala de tempo, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Ora, pega, tempo é, o quê? Ou velocidade, sabe que velocidade é mais fácil? Aqui, ó. Ora, você pega e brinca, agora você pode brincar com as, com as escalas, tá? Por exemplo, você pode propor o seguinte, você pode propor que quando você tem, na escala dissipativa de Komogorov, você tem, se tiver um número de Reynolds característico, tá? Você pode dizer que esse Reynolds é igual a 1, tá? É um baixo Reynolds, né? Seria uma região dominada pela viscosidade, ali na região de dissipação, entendeu? Você pode fazer o seguinte arranjo, o que foi feito, ó. Pode fazer o seguinte, pode propor, ó, eu tenho um número de Reynolds, tá? Isso aí é o número de Reynolds, né? relativo das escalas de Komogorov, né? Que seria basicamente esse LD vezes uma escala de velocidade, né? Sobre a viscosidade cinemática, entendeu? Você pode propor que esse Reynolds é igual a 1, entendeu? Esse Reynolds é igual a 1 e isolar aqui, ó, isolar a velocidade, o termo de velocidade. Aí você chega na escala de velocidade, que é essa que está aqui, ó, chega na escala de velocidade, aqui, ó, a 3 aqui, ó. Com velocidade e comprimento, você chega no tempo, entendeu? Com velocidade e comprimento, você chega no tempo, certo? Né? O tempo vai ser o comprimento sobre a velocidade, correto? Ou seja, a partir da definição do comprimento de Komogorov e dessa situação onde você iguala, né? Basicamente, quando você faz o Reynolds igual a 1, né? Você está igualando, né? Forças viscosas com forças inerciais. Seria basicamente, a partir dali, eu teria dissipação. Vai ficar mais claro quando eu desenvolver a cascata de energia, entender essa questão que eu acabei de citar, tá? Dá para chegar também na vorticidade, que é 1 sobre tempo, né? Seria o inverso do tempo, você chega na escala de vorticidade, que é importante também, né? E a própria escala de energia, que seria a energia cinética, né? Da turbulência, que é basicamente a velocidade elevada ao quadrado, elevar esse cara aqui, o 3 ao quadrado, tá? Então, aqui na minha fala, eu acabei de explicar como se chegaram a todos esses cinco, todas essas cinco escalas dissipativas de Komogorov, escala de comprimento, de tempo, de velocidade, de vorticidade, de energia. Certo? Eu citei um negócio importante agora há pouco, né? Que é a escala, que é a escala, que é a, o espectro de energia de Komogorov, que é basicamente a base de toda a teoria dele, tá? O espectro de energia de Komogorov, como é que ele é obtido? Também, é, também a base, também, da análise da turbulência, né? É o seguinte, pensa o seguinte, nós vamos fazer algo semelhante agora, a gente vai fazer de novo o uso do P de Buckingham, semelhança dinâmica de novo, e vamos supor o seguinte, vamos supor que, é, a energia, tá? A energia, eu tenho uma energia, tá? da turbulência, né? Seria uma densidade de energia por unidade de número de onda, em função do número de onda, tá? Pra poder plotar esse negócio. Então, é o seguinte, a minha energia da turbulência, ela vai ser dada da seguinte forma, eu vou dizer que a, opa, eu vou dizer que a energia de um escoamento turbulento, ele vai ser, ela vai ser função basicamente do número de onda da escala da turbulência e da dissipação, tá? Né? Então, da mesma forma, eu tenho aqui uma constante C, tenho aqui o K elevado a alfa, o K é o número de onda da escala da turbulência e aqui eu tenho a dissipação de energia elevada a beta, tá? Aqui, ó, vamos pensar dessa forma, por quê? Porque, vamos pensar comigo, né? A energia da turbulência, ela, eu acabei de dizer, ela depende da escala, né? Da escala do, do, do vórtice, né? Do tamanho do vórtice, em outras palavras, e depende também da intensidade de dissipação de energia, tá? Do épsilon, né? Então, vamos lá, como que então eu posso desenvolver isso? Usando de novo, como é que eu cheguei aqui? É por análise mesmo de quais são as variáveis que influenciam na grandeza que eu quero estudar, né? que é essa densidade de energia por unidade de número de onda, né? Agora, como é que eu faço? Vamos lá, de novo, eu não sei se eu preciso ser tão detalhista outra vez, né? Mas, basicamente, você faz de novo aquela análise do Pied Buckingham, entendeu? De novo, você trabalha aqui com os termos aqui de, né? As unidades, né? Eu não preciso fazer de novo, né? Você trabalha aqui com as unidades, né? Levado o alfa aqui, levado a beta aqui, né? E, basicamente, você chega à conclusão de que beta, fazendo aquele sisteminha 2 por 2, Você chega que beta é igual a 2 terços, e você chega que alfa é igual a menos 5 terços, tá? É o mesmo procedimento, é análogo que a gente fez anteriormente, por isso que eu não vou fazer de novo, tá? Em outras palavras, né? A gente teria a energia, a densidade de energia por unidade, que é uma função do número de onda, né? Que é a função do número de onda e também da dissipação de energia, ela vai ser igual a essa constante C, que é a constante que a gente chama de constante universal de Komogorov, que tem o valor de 1,5, vezes o K, que é o número de onda elevado a menos 5 terços, tá? Vezes a dissipação de energia elevada a 2 terços, tá? Essa é a equação da cascata de energia de Komogorov, a famosa cascata de energia de Komogorov, tá? que vocês já devem ter ouvido falar por aí, bom? Por quê? Porque ela é basicamente a representação energética do escoamento turbulento, tá? Segundo essa teoria. Como é que a gente representa isso graficamente, né? E isso se verifica experimentalmente, né? A gente vai ver daqui a pouco um experimento que eu fiz onde eu verifiquei isso. Às vezes a gente tem que pôr a mão na massa para ter certeza, né? Então, olha só. Basicamente é assim, a cascata de energia de Komogorov. Tem aqui o serrou de energia, certo? E aqui o número de onda. Quanto maior o número de onda, menor o vórdes turbulento, certo? E basicamente a gente tem uma expressão desse tipo aqui assim, ó. Tem mais ou menos isso aqui. De repente cai de uma vez assim, ó. Certo? A gente tem aqui para altos números para altos, para vórtices grandes, né? Ou seja, números de ondas pequenos, né? A gente tem uma faixa aqui que a gente chama de faixa de injeção. Essa aqui, assim, ó. Aqui a gente chama de faixa de injeção. Tá? E onde é injetado, né? Aqui é a injeção. Onde é injetada é a turbulência. Onde é, digamos, onde estão nas grandes escalas, nas grandes escalas onde a energia cinética turbulenta ela é injetada no escoamento. Entendeu? Certo? Depois você tem uma faixa bastante grande em termos de espectro de energia que é o que a gente chama de faixa inercial. Isso aqui é a faixa ou banda, né? Faixa inercial. Dentro dessa faixa de número de onda, entendeu? É onde, digamos, a turbulência ela vai sendo, digamos, a energia ela vai sendo propagada das grandes para as pequenas escalas. Entendeu? Porém, não há dissipação de energia significativa. Isso significa o quê? Significa que esse termo aqui, entendeu? Ele é praticamente desprezível. Entendeu? Ele é praticamente desprezível na faixa inercial. Tá? Praticamente desprezível. Isso significa o quê? Significa que essa queda que vocês observam aqui, entendeu? Essa queda que vocês observam aqui, ela praticamente pode ser modelada, entendeu? Como sendo da seguinte forma. Você teria a energia que vai ser igual não é igual, né? Vai ser deixa eu, peraí. Não é igual, vai ser proporcional, né? Vai ser proporcional, ó, proporcional ao número de onda do vórtice turbulento elevado a menos cinco terços. Certo? Certo? E seria, digamos, essa parte aqui, né? Essa parte aqui do espectro. De energia. Bom? Isso se verifica experimentalmente, tá? E, finalmente, a gente tem a última faixa, né? A gente tem aqui a última faixa que é, obviamente, né? Para as pequenas escalas, né? Para os altos números de onda que é a faixa de dissipação. Que é onde estão as escalas de Komogorov. Entendeu? Que é onde se dissipa a energia cinética em calor, tá? Nas pequenas escalas. Então, agora ficou mais claro. Quando você vai usar LES, simulação de grandes escalas, que é uma ferramenta de simulação numérica computacional que hoje os códigos comerciais possuem, né? É... O que acontece? Você modela essa região aqui, ó. Essa região, ela é modelada. Entendeu? Entendeu? Ela é modelada. Entendeu? Eu não consigo escrever direito aqui, então, se minha letra já é horrível. Agora ficou pior ainda, né? Peço desculpas aí pela letra. Mas aqui ela é modelada, entendeu? E as escalas maiores, elas são resolvidas. Isso é o que seria a simulação de grandes escalas que eu estava citando. Entendeu? Seria a simulação de grandes escalas, tá? Entretanto, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês hoje não é isso, tá? O que eu vou mostrar para vocês é uma forma de você basicamente fazer uma coisa muito mais simples. Você simplesmente passa, você, digamos, desenvolve equações específicas para escoamento turbulento baseadas em médias temporais, entendeu? Das perturbações, das oscilações de velocidade em cada um dos seus termos. que são as equações médias de Reynolds, entendeu? Que são, digamos, a maneira mais simples, né? E bastante robusta de simular turbulência. Tá? A gente vai ver isso, eu acho que não vai dar tempo de ver hoje, viu? Já são 9h20. Queria terminar daqui a 10 minutos. Nós vamos ter que deixar isso para a aula que vem, tá? Realmente não vai dar para dar tudo em uma aula só. Realmente não teria condições. Agora que eu percebo isso. Alguma dúvida, pessoal? Rubens. Rubens, boa pergunta. O que acontece? Eu falei para você que escoamento turbulento ele é praticamente impredicível, né? É realmente muito difícil prever para onde uma partícula de fluido vai, em que posição ela vai estar no próximo instante de tempo, tá? Realmente é difícil, tá certo? É por isso que até hoje a gente não consegue prever o tempo direito, tá? A gente fala que vai ter tempestade daqui a três dias na hora que a gente chega lá está tendo um sol radiante, entendeu? Por quê? Porque é muito difícil prever o escoamento turbulento. O escoamento atmosférico é turbulento, entendeu? Mas está melhorando. Notem que a previsão do tempo está cada vez melhor. Eu até comentei com meus pesquisadores aqui no laboratório acho que é dois, três dias atrás, né? que tinham previsto, né? Domingo, não domingo passado domingo retrasado previram, né? Que chegaria uma frente fria semana passada na sexta-feira, né? Acho que foi que chegou, né? E chegou sexta-feira à tarde e pum, começou a chover aqui aqui no laboratório. Foi uma previsão de quantos dias, né? Segunda, domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta previsão de quatro dias, cinco dias impressionante, entendeu? Por quê? Porque os modelos que são utilizados para modelagem de escoamento turbulento estão cada vez mais robustos cada vez mais precisos, tá? Se você medir a média da velocidade eu não quero saber qual a velocidade instantânea porque essa é difícil de prever mas se eu quero saber a média da velocidade do escoamento turbulento entendeu? Eu posso conseguir manter isso constante. Digamos que eu tenho um escoamento turbulento porém se eu fizer a média no tempo eu tenho regime turbulento entendeu? Ou seja, digamos que eu tenho uma bomba que está, digamos transmitindo energia para o escoamento turbulento uma bomba centrífuga uma bomba vocês são engenheiros mecânicos sabem do que eu estou falando você tem uma bomba centrífuga girando a, sei lá seis mil RPM entendeu? Constante no tempo esse RPM e eu tenho escoamento turbulento numa tubulação se eu for analisar instantaneamente e de forma lagrangeando a partícula de fluido entendeu? Isso é absolutamente transitório entendeu? A partícula de fluido vai para qualquer lado entendeu? qualquer direção em qualquer instante de tempo ela está em uma posição diferente e de muito difícil previsão isso só que agora vamos fazer o seguinte vamos tirar a média vamos levantar um perfil de velocidades parabólico médio como? Eu pego meu anemômetro que eu citei no começo da aula coloco em uma posição radial qualquer e boto lá no osciloscópio esse sinal você vai ver aquele sinal né? que vai estar oscilando o tempo em torno de uma média mas aí eu utilizo a média e se eu pego esse valor médio eu consigo montar um perfil de velocidades parabólico para o escoamento turbulento e se eu integrar esse perfil né? na direção radial certo? se eu integrar esse perfil na direção radial e dividir pela adiceção transversal eu tenho velocidade média essa velocidade média não varia no tempo entendeu? ou seja as informações desse escoamento pseudo permanente entendeu? porque ele é um escoamento permanente quando eu considero as médias temporais entendeu? esse escoamento é regime permanente mas note que é um pseudo regime permanente é um regime permanente médio no tempo ficou claro Rubem? legal continuando pessoal essa parte da aula então muito bem eu falei sobre as escalas dissipativas de Komogorova espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia de mais ou menos como é que elas foram desenvolvidas tá? bom, aí o que acontece vocês têm as grandes escalas também da turbulência aquelas nas quais a energia é injetada nas escalas de Komogorova a energia é dissipada ela vira calor ela é convertida em calor mas nas grandes escalas é onde ela é transmitida o escoamento entendeu? certo? também são importantes como é que você chega nas grandes escalas? olha a forma de chegar nas grandes escalas na verdade é muito simples entendeu? é muito simples eu queria até passar deixa eu ver se eu tenho material aqui para eu escrever isso para vocês porque realmente não tem nenhuma dificuldade peraí as grandes escalas como é que você faz? você faz assim você pega as pequenas escalas você considera basicamente bom, tem um monte de coisa para escrever aqui não sei se eu vou conseguir mas eu acho que seria interessante vocês é seria interessante vocês darem uma olhada nisso com certeza a informação está na internet mas basicamente você tem o que? a dissipação viscosa parte do seguinte conceito veja que faz sentido total você fala que a dissipação viscosa ela vai ser igual a taxa de injeção de energia cinética nas grandes escalas que também tem a ver com o teorio de Komogorov aquela história do balanço de energia aquela história do balanço de energia ou seja você vai ter basicamente a primeira lei da termodinâmica valendo então a energia a energia fornecida para a turbulência nas grandes escalas ela vai ser toda dissipada nas pequenas escalas você parte desse pressuposto que parece bastante lógico parece bastante lógico certo? então a taxa de dissipação viscosa seria igual a taxa de injeção de energia nas grandes escalas então basicamente você tem o que? você tem que o épsilon acho que talvez vale a pena eu escrever isso senão fica muito solto é, mas esse negócio de ficar escrevendo é que estou gastando muito tempo isso não está avançando mas eu acho que vale a pena porque são conceitos básicos muito importantes senão fica vazio então basicamente é o seguinte o que eu estava dizendo colocando numa equação que a taxa de dissipação de energia olha, vai ser igual aquela energia que é injetada nas grandes escalas em função do tempo certo? só que isso vai ser igual olha e essa energia digamos nas grandes escalas ela pode ser representada por uma energia cinética das grandes escalas esse U é a velocidade que escovam as grandes escalas pelo tempo aqui tá? está entendendo? mas como é que é dada a escala de tempo? mas a gente pode dizer que a escala de tempo poderia ser simplesmente a grande escala de comprimento pela grande escala de velocidade essa que já está inclusive ali em cima na primeira equação que aparece entendeu? fazendo essa substituição né? fazendo a substituição substituindo essa escala de tempo aqui eu teria que a minha dissipação de energia a minha dissipação viscosa seria igual a velocidade na escala de velocidade a grande escala de velocidade pela grande escala de comprimento certo? concorda com isso? seria isso aqui ok só que agora é o seguinte como é que eu relaciono as escalas? a gente sabe que a escala de Komogorov de comprimento a gente sabe que a escala de Komogorov de comprimento LD acabou de fazer essa dedução ela vai ser igual a viscosidade de escoamento elevado ao cubo sobre aquela dissipação de energia que aparece nessa relação anterior tudo isso aqui elevado a um quarto a gente sabe disso 21 quarto o que eu faço? eu isolo esse cara aqui eu isolo a dissipação de energia se eu isolar a dissipação de energia eu concluo que ela é igual olha aqui ela vai ser igual a bom deixa eu fazer de outra forma aqui peraí eu posso simplesmente isolar essa dissipação de energia ou eu posso fazer melhor eu posso substituir acho que foi assim que foi feito aqui eu posso substituir essa expressão melhor ainda vou fazer assim eu posso substituir essa expressão eu posso substituir essa expressão aqui entendeu? na escala de Komorov entendeu? pura e simplesmente entende? quando eu faço essa substituição entendeu? velocidade escala grande escala de velocidade ao cubo ou grande escala de comprimento entendeu? me surge uma expressão que relaciona entendeu? as escalas entendeu? me surge uma expressão que relaciona as escalas eu vou colocar aqui pra vocês de repente fazerem em casa tá? mas quando eu faço isso olha, aparece aqui essa relação entre as escalas que eu tenho a escala grande escala de comprimento elevada a um quarto sobre a pequena escala que é a escala de Komorov elevada a um que é igual a grande escala de velocidade elevada a três quartos sobre a viscosidade cinemática do fluido elevada a três quartos tá? certo? correto gente? muito bem quando eu rearranjo essa relação entre grandes escalas e pequenas escalas eu posso rearranjar e o que aparece no final eu acho que a maioria já deve ter percebido né? o que aparece no final é uma relação entre a grande escala perdão uma relação entre a grande escala uma relação entre a grande escala né? e a escala de Komorov que olha e surpreendentemente é dada pelo número de Reynolds elevada a três quartos só que só que esse número de Reynolds aqui pessoal é da grande escala entendeu? literalmente rho vd sobre mi se eu tivermos que aumentou uma tubulação entendeu? não é interessante? então assim ou seja a relação entre a grande e a pequena escala entendeu? ela acaba sendo uma função do número de Reynolds do escoamento só que elevado a um expoente igual a três quartos é daí que a gente consegue tirar aquele negócio que eu falei pra vocês entendeu? você pega um tubo de uma polegada o número de Reynolds de dez a quinta entendeu? eu chego que a escala de Komorov é da ordem de quatro micrômetros entendeu? aí o cara que vai fazer simulação numérica direta ou vai fazer simulação de grandes escalas ele tem uma ideia do tamanho da malha numérica que ele tem que ter pra conseguir simular o escoamento entendeu? beleza? beleza? essas são as grandes escalas da turbulência você pode fazer análises semelhantes análogas pras outras escalas também de tempo vorticidade etc e a gente chega nessas expressões que vocês estão vendo aqui perdão nessas expressões que vocês estão vendo aqui que são as escalas as relações entre escalas grande escala de tempo pela escala de Komorov de tempo que é Reynolds elevado a meio relação entre a grande escala de velocidade pela escala de Komorov de velocidade que é Reynolds elevado a um quarto entre a escala de Komorov de vorticidade pela grande escala de vorticidade que é Reynolds elevado a meio e a relação entre energias também tá? então pra terminar a aula de hoje deixa eu colocar só mais algumas informações né? sobre a caracterização da turbulência eu já falei sobre tudo isso mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui pra formalizar né? a turbulência é uma característica do escoamento não é do fluido então não tem como você dizer assim eu vou tabelar a turbulência a turbulência ela vai dissipar a energia de tal forma em função do Reynolds não dá pra fazer isso entendeu? porque ela é uma característica do escoamento existe uma teoria que a gente vai discutir na quinta que é a teoria de Buzinés que sugere que existiria uma espécie de viscosidade turbulenta e quando o escoamento transiciona de laminar pra turbulento surge uma viscosidade aparente entendeu? extra responsável pela dissipação extra de energia que ocorre no escoamento turbulento em comparação com o laminar entendeu? então a gente poderia ter uma viscosidade do escoamento turbulento assim como a gente tem uma viscosidade molecular por exemplo pra água pro óleo uma viscosidade pro mel não, não dá esse é o problema não dá pra fazer isso a turbulência ela é característica do escoamento e ela é local entendeu? então a viscosidade aparente que você tem no centro do tubo não é a mesma que você tem por exemplo perto da parede entendeu? porque ela é uma característica local do escoamento essa é uma uma das dificuldades da da moderagem da turbulência tá? outra coisa a turbulência é um fenômeno altamente difusivo já falei sobre isso vocês não viram lá no experimento de Reynolds no escoamento laminar a tinta ela vai indo na forma de lâmina sem se misturar as outras camadas quando ocorre a transição pra turbulência notem que ocorre uma mistura quase instantânea da tinta na seção transversal ela cobre quase toda a seção transversal isso mesmo a turbulência na indústria química ela muitas vezes é bem-vinda pra misturar as espécies químicas pra misturar o catalisador pra digamos otimizar a reação química a turbulência muitas vezes ela é necessária é um fenômeno rotacional e tridimensional sim, existe uma maneira de representar a equação de nave Stokes em termos de vorticidade justamente pra se estudar a turbulência já vou mostrar um vídeo onde a gente vê isso claramente a turbulência é um fenômeno altamente dissipativo também já deixei isso claro a dissipação de energia ela é extremamente intensa no escoamento turbulento toda aquela energia cinética que você adiciona pra produzir a turbulência ela rapidamente se converte em calor altamente dissipativo um escoamento turbulento por exemplo numa tubulação a perda de carga associada é muito mais alta do que do escoamento laminar entendeu ou seja a perda de carga é o que? é dissipação de energia ou seja você precisa de uma bomba muito mais potente pra você transportar o escoamento turbulento um exemplo mangueira de mangueira de bombeiro vai você pega assim uma carga assim de 20 metros você quer que o jato chegue até pelo menos até a cobertura de um prédio de 20 metros então você vai trabalhar com uma bomba com uma carga de 20 metros se fosse escoamento laminar se saísse da mangueira um jato laminar entendeu pensa comigo a dissipação de energia vai ser tal que talvez eu precise de mais uns 10% eu pego uma bomba com uma carga de 22 metros talvez aí o jato laminar chegue até o 22º andar talvez chegue só que o problema é que o escoamento que sai da mangueira normalmente é turbulento aí meu caro entendeu o seu jato não chega nem no nem no quinto andar entendeu porque a turbulência dissipa essa energia entendeu cinética que tinha o escoamento em calor quebra essas gotículas dispersa as gotas e não se chega os bombeiros eles usam redutores de arrasto na água eles misturam redutores de arrasto lá no tanque do caminhão de bombeiros entendeu para diminuir a intensidade da turbulência para o jato chegar um pouco mais longe tá são apenas alguns exemplos a turbulência é um fenômeno contínuo então você também modela a turbulência como sendo um fenômeno contínuo essa história das engrenagens que eu citei dos vórtices entendeu isso é apenas uma forma de pensar a turbulência tá porque ela é modelada como um fenômeno contínuo tá assim como o escoamento laminar certo a turbulência também é um fenômeno atualmente impredicível isso aí tá um pouco isso aí é um pouco polêmico né hoje se consegue prever uma série de fenômenos turbulentos eu citei lá atrás o exemplo da previsão do tempo que tá cada vez melhor a previsão do tempo como é que você consegue prever então usando supercomputadores e resolvendo as equações da mecânica dos fluidos para escoamento turbulento usando ferramentas estatísticas sim ela acontece altos números de Reynolds e tem um largo espectro de energia acho que a escala de despativa a escala de a cascata de energia de Komogorov mostra isso você tem quantitativamente falando um espectro de energia bastante largo várias ordens de escala e ocorre em altos números de Reynolds é um escoamento dominado pela inércia um escoamento turbulento certo modo principalmente a transição origem da turbulência eu vou deixar para quinta-feira agora para terminar eu só queria mostrar esse vídeo isso aqui é aquele experimento que eu já mostrei para vocês lá atrás eu fiz na Bélgica há alguns anos usando PIV usando velocimetria por imagem de partículas não sei se vocês se lembram havia um escoamento aqui da esquerda para a direita sobre um cilindro infinito isso aqui embaixo é apenas a sombra do laser que o laser ele está sendo disparado de cima para baixo e o escoamento da esquerda para a direita aí a gente vê aqui a formação da esteira viscosa que é o início da turbulência isso aqui seria a escala a esteira de Von Karma a gente conhece como esteira de Von Karma que tem uma oscilação característica uma oscilação característica a gente usou velocimetria por imagem de partículas aqui a gente coletou dados por alguns segundos e como vocês devem se lembrar a gente estudou isso lá atrás quando a gente estava estudando a gente iria calcular a força de arrasto sobre esse cilindro um escoamento simétrico quando você faz médias no tempo apesar de que tem uma oscilação que a gente observa aqui bastante característica que é a oscilação da esteira de Von Karma outra coisa se você for estudar o escoamento em termos de vorticidade é bastante interessante você também pode então ao invés de simplesmente observar que o campo de velocidade se desenvolvendo ao longo do tempo eu poderia observar o campo de vorticidade se desenvolvendo ao longo do tempo outra coisa aqui em cima os vórtices eles tendem a ser a ter uma eles são contrarotativos inicialmente eles tendem a ter uma rotação no sentido horário embaixo no sentido anti-horário aqui assim vorticidade negativa é azul vorticidade positiva é amarelo então a gente vê aí nesse vídeo o campo de vorticidade então notem a formação dos vórtices na parte superior vórtices negativos rotação no sentido horário embaixo os vórtices positivos no sentido anti-horário e a mistura desses vórtices dando origem à turbulência isso também é obtido via PIV é simplesmente você converter a sua informação de velocidade em informação de vorticidade utilizando as equações da mecânica dos fluidos e aí você tem uma representação da vorticidade do escoamento agora vem o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui você tem uma série de informações que se obtém via PIV isso aqui eu quero mostrar para vocês esse resultado aqui à direita o que é isso aqui isso aqui é uma densidade espectral de potência em função do número de basicamente do número de onda uma informação relacionada ao número de onda do escoamento e o que a gente percebe a gente percebe o seguinte na verdade aqui seria a frequência do escoamento é a densidade espectral de potência aqui mas essa frequência está relacionada implicitamente à escala do vórtice mas o que eu quero mostrar para vocês de interessante é isso aqui o que a gente percebe aqui até um até um aqui até mais ou menos esse um aqui a gente percebe que existe praticamente um platô depois começa a surgir uma queda essa queda aqui a gente está vendo essa linha reta aqui está vendo essa linha reta isso aqui está relacionado àquilo que eu mostrei para vocês está relacionado a isso aqui está vendo esse número de onda que é elevado a menos 5 terços a gente verificou essa queda aqui tem exatamente isso é essa informação aqui você extrai dessa abscissa o número de onda elevado a menos 5 terços você tem essa reta aqui ou seja a partir daqui começa a escala inercial da cascata de Komogorov entendeu a partir desse ponto aqui mais ou menos aqui uma frequência da hora de 10 elevado a 0 a partir daqui começa a escala que a gente chama faixa inercial que seria essa daqui a faixa inercial antes disso a gente tem o que a região de injeção de energia cinética turbulenta as grandes escalas entendeu e o mais interessante é o seguinte para esse número de onda aqui essa frequência a gente obteve olha aqui a maior intensidade possível isso aqui é densidade espectacular de potência então a maior potência possível para esse escoamento turbulento a gente obteve para esse número de onda aqui com essa frequência que está aqui com essa frequência que está aqui a gente consegue com esse ponto aqui a gente consegue chegar exatamente nessa frequência de oscilação da esteira de von Karman que eu mostrei para vocês no vídeo essa frequência que está aqui está relacionada à frequência de oscilação da esteira de von Karman em outras palavras essa esteira oscilatória de von Karman é essa frequência que está relacionada à injeção de energia cinética turbulenta nas grandes escalas entendeu essa é uma maneira de experimentar usando o PIV pelo simetrio por imagem de partículas para obter a frequência de oscilação da esteira de von Karman entendendo a escala dissipativa estaria para frequências muito mais altas muito mais altas para números de ondas muito menores para números de ondas muito maiores para escalas de turbulência muito menores para números de ondas muito maiores melhor dizendo e ela não aparece aqui a gente não conseguiu chegar nessa escala usando o nosso PIV a nossa janela de observação não era pequena o suficiente para isso mas interessante a gente pegou a escala de injeção e pegamos a escala a faixa de inercial e mais interessante conseguimos obter a frequência de oscilação da esteira de von Karman que exatamente está relacionado com esse ponto então aqui tem uma representação da escala de energia de Komogorobi da cascata de energia de Komogorobi obtida experimentalmente usando PIV um experimento que eu fiz na Bélgica há alguns anos pessoal era isso que eu queria falar sobre turbulência hoje para começar o assunto a gente continua na quinta-feira na quinta-feira não vai ser a aula de tirar dúvidas não na quinta-feira a gente realmente vai falar um pouquinho mais sobre turbulência eu acho que o tema merece antes de terminar eu queria saber se alguém tem algum comentário a fazer alguma dúvida ou se a gente pode continuar se não então é isso eu vou passar por e-mail para vocês as tarefas da semana daqui a pouco já tem uma lista para fazer sobre isso sobre a matéria que vai ser dada hoje quinta e aqui vocês tem algumas referências está aqui no vídeo registrado mas eu vou passar por e-mail também para vocês então pessoal se não tem mais nenhuma dúvida vou parar por aqui boa semana a todos bons estudos até a quinta-feira tá ok e aí Obrigado.